Se você já é um investidor, com certeza já sabe o que é o Tesouro Direto. É aquele programa do governo criado pelo Tesouro Nacional que serve basicamente como porta de entrada para o mundo dos investimentos. Afinal, possui um baixo risco, uma rentabilidade acima do que rende a poupança e também acima da inflação. Uma ótima opção e que ainda te permite começar a investir com pouco dinheiro. Inclusive, já me conta nos comentários, você já investiu alguma vez em algum título do Tesouro Direto? Se sim, qual foi ele? Mas a pergunta que eu faço hoje é, você já ouviu falar ou sabe o que é o Tesouro Renda Mais? Fica comigo neste vídeo que eu vou te explicar o que é esse novo título do Tesouro Direto, como ele funciona e no final ainda vou dar a minha opinião se vale ou não a pena investir nele. Salve investidor, eu sou Daniel Carrareto do Meu Dinheiro Ativo e neste canal eu te ensino como sair do zero e chegar à tão sonhada liberdade financeira através dos investimentos. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e ativando o sininho para receber todas as notificações de conteúdos que são atualizados toda semana aqui no canal. Já estamos bem familiarizados com o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Prefixado, que é bastante comum inclusive. Ouvimos notícias, dicas, opiniões e recomendações sobre eles. Mas agora eu vou te contar uma coisa que para muitos ainda pode ser uma novidade. No final de dezembro de 2022, o Tesouro Direto lançou um novo título público, um produto de renda fixa exclusivamente pensado para a aposentadoria do investidor. O título foi lançado em 27 de 12 de 2022 e tem o objetivo de facilitar que o investidor acumule um patrimônio para ser usado como um complemento ao seu plano de aposentadoria, que será recebido em parcelas mensais. De acordo com o site do Tesouro Direto, esse título estará disponível para simulação e investimento a partir de 30 de 1 de 2023. O título do Tesouro Renda Mais poderá ser comprado por pessoas físicas, ou seja, investidores comuns, e terá até a opção de pagamento através do tão adorado Pix. Muitas pessoas podem questionar se vale a pena investir considerando que já contribuem com o INSS. Mas será que vale a pena confiar 100% do seu futuro como aposentado ao INSS, ao governo? O que existe de diferente entre o INSS e o Renda Mais? Pode deixar que eu vou te explicar tudo isso. O INSS é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Ele é responsável pelo pagamento de aposentadoria e demais benefícios aos trabalhadores brasileiros, com exceção dos servidores públicos. Só que não dá para garantir que as pessoas que trabalham hoje para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado irão, de fato, se aposentar com dignidade. Porque se partimos do pressuposto que você tem cada vez mais uma população envelhecida, menos gente trabalhando. Isso quer dizer que a gente tem menos gente trabalhando para sustentar quem está aposentado. E esse problema só vai aumentando cada vez mais até chegar uma hora que o sistema previdenciário brasileiro não vai mais suportar a demanda. É importante dizer que o título Renda Mais não se destina a substituir o INSS, mas sim complementar essa aposentadoria. Tendo em vista que boa parte dos aposentados não conseguem viver apenas com o dinheiro do INSS. Como podemos ver na imagem agora na tela, 46% dos aposentados que recebem o benefício do INSS afirmam que o valor é insuficiente. Agora eu vou explicar de maneira mais detalhada um pouco sobre como vai funcionar o Tesouro Renda Mais. Mas se você já está curtindo esse vídeo, já deixa um like para ajudar a gente a divulgar esse vídeo para cada vez mais pessoas. No título Renda Mais, o investidor escolherá uma da. O Tesouro ainda está definindo quais serão essas datas. E a partir daquele período, durante 20 anos, você receberá um pagamento. Então todo pagamento que você fez será fracionado para ser recebido ao longo desses próximos 20 anos que você escolheu. O pagamento recebido por esses 20 anos no Tesouro Renda Mais é mensalmente corrigido pela inflação, assim conservando o poder de compra daquele que poupou até lá. Assim como os outros títulos, você também vai poder optar por vender antes. Porém, vai sofrer também a marcação a mercado, podendo inclusive sair do prejuízo. Esse investimento deverá ser bastante acessível para os investidores pessoa física e deve possibilitar que comece a investir com apenas R$ 30,00, que seria a compra, na verdade, da fração em um valor total desse título. Você poderá escolher uma entre as oito datas que estarão disponíveis após o lançamento no site do Tesouro, para começar a receber a sua renda extra. As datas serão 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 e 2065. Outro ponto importante sobre esse título é que como o intuito é que o investidor não venda o título antes do vencimento, a B3 não cobra taxa nenhuma para quem leva o título até o seu vencimento. Caso você venda esse título antes do seu vencimento, a taxa que será cobrada será escalonada da seguinte forma. Se você ficar com o título de 0 a 10 anos, a taxa será de 0,5%. Se segurar o título de 10 a 20 anos, a taxa será de 0,2%. Agora, caso mantenha um título acima de 20 anos, essa taxa cai para 0,1%. Como eu disse, se você levar até o vencimento, não pagará taxa nenhuma no recebimento da renda, a não ser que a sua renda seja superior a seis salários mínimos. Falando agora sobre tributação, no momento de recebimento dessa renda, ela será tributada e seguirá a tabela regressiva do imposto de renda. Começando em 22,5% se o título for resgatado em até 180 dias. Entre 181 até 360 dias, a alíquota de imposto sobre os rendimentos é de 20%. E entre 361 a 720 dias, ela cai para 17,5%. E após 720 dias, teremos a menor alíquota, que é 15%. Quanto à questão da liquidez, o investidor que comprar este título terá um período de carência e não conseguirá vender o título durante os primeiros 60 dias. Funciona como na previdência privada. O que fazendo um investimento na previdência privada, o tempo mínimo para você retirar esse investimento também é de 60 dias. Agora a pergunta que não quer calar é vale mesmo a pena investir no título renda mais do tesouro? Trouxe alguns pontos muito importantes a serem levados em consideração na hora de decidir. Vamos lá. Para pessoas que têm pouca educação financeira, pode ser uma boa opção investir neste título, por ser uma ferramenta simples e você só precisa investir uma quantia todos os meses. Isso será fracionado em 240 pagamentos que serão pagos durante 20 anos, completando assim a sua aposentadoria. Para quem deseja ganhar na marcação em mercado, resgatando o título antes do seu prazo de vencimento, esse título não vale a pena, pois a taxa de custódia, como vimos anteriormente, é mais alta até do que o dos outros tipos do tesouro. Agora se considerar que todo investidor precisa ter uma parte da carteira voltada para a aposentadoria, o Tesouro Renda Mais é uma boa opção para complementar esse seu plano de aposentadoria. Lembrando que esse título não deve ser visto como um substituto da Previdência Privada e do INSS, mas sim uma opção para quem quer incrementar a sua aposentadoria. Por fim, esse título pode ser bastante interessante para aquelas pessoas que não têm um plano de previdência. Exemplo, microempreendedores individuais, os famosos MEI, trabalhadores CLT, entre outros investidores potenciais. Nesse caso, a complementação da aposentadoria pode ser planejada pelo investimento no Tesouro Renda Mais sem nenhum problema e atenderá perfeitamente. Então, na minha opinião, esse título poderá ser sim útil para o investimento, para quem tem dificuldade de acompanhar os investimentos e quer algo mais simples, porém, para o longo prazo. Mas atenção, eu não aconselho aos meus alunos e seguidores que tenham apenas esse investimento. Como sempre digo nas minhas redes sociais, o ideal é ter uma carteira diversificada, incluindo renda fixa, fundos imobiliários, ações brasileiras, investimentos no exterior e até um pouquinho de criptomoedas mais seguras, como o Bitcoin e o Ether. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse título? Deixa para mim aqui nos comentários e depois assiste esse vídeo aqui ao lado que eu te vejo no próximo vídeo.